Olá pessoal, meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série sobre Corel Mobile utilizando C Sharp, onde a gente utiliza o Xemarin para desenvolver aplicações multiplataformas, nativas, certo? E com reaproveitamento de código que beira muitas vezes 95, 96%, né? Isso que é fantástico no Xemarin. Minha proposta hoje, pessoal, é mostrar como que a gente consegue armazenar informações, manipular informações, num banco de dados dentro do nosso device. Isso é muito útil quando você precisa armazenar configurações do usuário, algumas configurações que serão, de repente, sincronizadas, posteriormente, na web. Então, é algo muito corriqueiro. A gente vai utilizar o SQLite, acho que se você já deve conhecer, é uma biblioteca e um banco de dados muito comum aí na internet, você consegue achar muita informação dele, né? E a gente vai mostrar como é que faz isso aqui no Xemarin e o quão fácil é manipular esse tipo de DLL, utilizar o SQLite. Vamos ver aqui, meu DB, por exemplo, podia ser qualquer nome. A gente vai criar o nosso projeto. Ele sempre gera esses três aqui, no caso eu estou no Mac, né? Então, eu não estou no Windows. Se fosse no Visual Studio, apareceria também o Windows Phone. Nesse caso, só aparecem esses três. Esse primeiro aqui é onde ficam todos os nossos códigos. O código que vai fazer acesso ao banco, o código que vai ter a entidade, as nossas regras, tudo que deveria estar aqui. O droide aqui, o ponto droide, é o nosso device. É o nosso app Android. E o iOS, é o nosso app iPhone, iPad, ou o que eu poderia escolher aqui. Beleza? Primeira coisa, é que a gente precisa de algumas referências aqui. No meu DB, esse cara aqui, eu vou adicionar um pacote, que é o pacote do SQLite. A biblioteca SQLite, ela vai... que a gente utiliza, certo? Deixa eu tentar achá-la aqui, acho que deve ter saído da minha lista. SQLite.net Certo? Aqui, ó. SQLite.net.psl PSL Portable Class Library, eu já expliquei em uns outros vídeos o que significa isso, né? Vale a pena você dar uma olhadinha no canal. Beleza? Incluí no meu DB, que é o meu projeto Core, aqui, né? No Android, eu vou fazer a mesma coisa. Eu preciso ter essa DLL lá, e uma outra DLL, que é a DLL específica do SQLite pro Android. Então, ela já apareceu aqui pra mim, certo? Porque eu já utilizei. Vou colocar SQLite.net.psl Certo? Agora a gente tem que ir aqui, encontrar essa aqui, ó. Tá vendo? Só cuidado, pessoal, que aparecem as duas, tá? Tanto pro Android, quanto pra iOS. Então, você verifica qual que você tá, qual projeto que você tá, pra você não confundir. Beleza? Porque senão você vai ter problema, vai ter que remover. iOS, mesmo procedimento. É de package. Aqui, o Zemarim. Esse cara aqui. E agora vamos colocar um S aqui. Light.net. Certo? A gente vem aqui e achou o iOS. Bacana? Beleza, né? Vamos buildar aqui a aplicação. Tudo tranquilo, né? Aqui ele vai dar um problema que eu não tenho nenhum iOS instalado, selecionado aqui. Ele dá um erro. Certo? Na verdade, não é um erro. Acho que é um alerta que ele fala, ó. Ah, não é um erro mesmo, né? Mas isso aqui, a gente só seleciona isso aqui. iPhone 5 já era. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma entidade que vai se chamar contato. Essa entidade, ela vai ter... Ela vai ser uma entidade anêmica, né? Vai ser uma entidade bem simples pra gente poder só armazenar as informações do nosso contato. Eu vou colocar um id, eu vou ter um nome, eu vou ter um e-mail, por exemplo, e eu vou ter um telefone. Beleza? Eu vou dar um overhide no método toString e depois eu explico porque que eu vou fazer isso, tá? Na verdade, é que quando eu for mostrar na lista, eu não vou customizar a linha da lista. Eu vou mostrar do jeito que tá, só pra... Se não, se eu parar pra mostrar como que eu customizo a lista, o vídeo vai ficar muito grande. Eu pretendo... E já tem até alguns exemplos que mostram como faz isso aí. Eu vou incluir aqui... É... O system... Não. O SQLite.net.attributes. Certo? Nesse namespace, eu tenho... É... Algumas configurações que eu tenho que fazer nessa... Nessa entidade. Primary key. Autoincrement. O que isso... O que isso significa? Eu vou salvar essa entidade no banco. Eu vou serializar essas informações e vou jogar no banco. Certo? Eu vou ter uma tabela chamada contato com o campo. Id, nome, e-mail, telefone. E aqui eu tô falando. Ó, esse id é uma chave primária. Então, a gente tem chave primária. Esse aqui é autoincrement. Eu tenho vários outros atributos aqui também. MaxLength. Enfim. Obrigatório. Que não aceita nulo, etc. Aí... Vai depender da sua necessidade você utilizá-los nesses daí. Eu não vou entrar em muito detalhe justamente pra não... É... Pra não ficar muito grande o vídeo. Certo? Vamos lá. Criando aqui também... Uma... Vou criar uma interface... Chamada iConfig. Imagina o seguinte... É... Quando a gente fala que a gente consegue reaproveitar 95, 96% de código-fonte... Aí você fala, mas esses 4, esses 5, o que que é isso? A estrutura de pastas do Android é totalmente diferente do iOS e do Windows Phone. Elas não... E eu preciso armazenar esse banco de dados num diretório. Só que cada plataforma tem o seu diretório. A gente vai trabalhar com injeção de dependência, uma técnica de arquitetura, que permite eu fazer justamente isso. Na hora que eu for criar conexão com o meu banco de dados, eu injeto lá as informações, que é o caminho do banco de dados. E outra informação que a biblioteca precisa é saber as configurações internas de cada device pra poder gerenciar o banco de dados. Então, eu vou criar aqui uma propriedade chamada diretório.db. Ela só tem um get, certo? E aqui eu vou ter uma... Qual é o nome? A SQL... Não. Eu preciso colocar aqui, pessoal, o... Usem SQLite.net.interop Isso. E interoperabilidade que me fala que... Justamente que contém informações que são usadas entre várias plataformas. Plataforma. É isso? Isklight.plataforma. Acho que é isso aqui. Plataforma. E aqui eu tenho também isso. O que ele está falando? Não tem? SQLite.net. Deixa eu ver aqui como que é, que eu não lembro, na verdade, tanto o nome. Isklight. Muito provavelmente eu escrevi alguma coisa errada. Mas, enfim. Essa interface, ela tem algumas configurações que variam por plataforma. Então, por isso que a gente tem que ter essa injeção de dependência. No Android, o que eu faço? Eu vou implementar essa interface. O animal que escreveu errado. É config. Eu vou implementar aqui essa interface. Como? Vem aqui. Crio uma classe bonitinha, chamada config. Falo que ela implementa iConfig. Vamos implementar aqui. Beleza? O diretório do Android, para eu retornar, eu vou fazer aqui um private string diretório.db. Para toda hora que isso for invocado, a gente não precisar montar o diretório. Né? Is new or empty. Certo? Então, esse cara aqui vai ser... System.environment. Some special folder. Certo? Ponto personal. Certo? É nessa pasta que a gente vai armazenar esse banco de dados. Veja que eu só estou mostrando a pasta, né? Aqui, eu vou dar um return. Na verdade, eu vou fazer o mesmo esquema, né? Para não dar zica. Para a gente não ficar toda hora criando o que foi invocado, né? Plataforma. Plataforma. Igual a null. Quer dizer que ninguém nunca preencheu esse cara. Então, a gente dá um null. Aí, a gente dá um SQLite.net.interop. Não, desculpa. Plataforma.xamarin.glide. SQLite.plataforma.android. E aqui, a gente dá um return. Esse cara aqui. Bem simples, né? São só essas duas configurações. Aqui, nessa classe, tem todo o gerenciamento do banco de dados SQLite para o Android. É isso, né? Agora, vamos fechar aqui. Não vou precisar mais do Android. Ah, não. Desculpa. Tem uma técnica aqui que a gente precisa utilizar. Que é a mais importante, inclusive, né? Para a injeção de dependência, eu vou ter que, digamos assim, falar para o Xemarin que essa classe, certo? Que implementa essa interface iConfig, ela pode ser injetável. Entendeu? Na prática, vai ficar mais fácil de entender. Mas eu simplesmente decoro e falo, ó, Xemarin, quando você inicializar aí, por exemplo, no Android, essa classe aqui, ela vai ser injetada nessa interface. Então, quem chamar essa interface, quem precisar dessa interface, joga uma instância desse cara aqui. Certo? E quando ele for no iOS, o que ele vai fazer? A mesma coisa. Só que aí, obviamente, com a classe do iOS. Beleza? Fiz isso. Marquei aqui, Assemble. Bonitão. Então, vamos para o nosso querido iOS. Vamos criar um novo arquivo. O iConfig, dessa vez com o nome certo, né? O outro foi só com o iConfig. Parece mineiro, eu falei, né? Confi. Né? Aqui a gente vai colocar o using. Eu vou usar também, pessoal, uma biblioteca aqui do io.peth. Esse cara aqui, ele serve para concatenar endereços. É bem útil. E eu acho que é a melhor maneira, eu acho que é a maneira ideal de você concatenar endereços. A gente vai poder fazer, a gente vai ter que fazer isso no iOS para concatenar os endereços onde a pasta vai ficar. E aqui o Xemarin.forms. Uma senha de dependência. A gente faz a mesma coisa, o .config. Essa classe tem que implementar o nosso iConfig, certo? Vamos implementar esse cara aqui. Mesmo esquema. Vou criar um private string diretório db. Aqui dentro eu vou dar um if, string, ponto, snornaempt, certo? E aqui é onde a gente vai fazer aí a nossa concatenação, certo? Então, var diretório igual. Eu vou fazer um system, ponto, environment, ponto, getFolderPath, certo? Environment, environment, special folder, personal. Você fala, ah, mas é igual do Android lá, né? Pois é. Vou colocar aqui... Não, mas eu tenho uma... Não, não. Tô viajando, viu? Mas tem essa aqui, ó. A gente tem que concatenar. E esse cara... É, é o combine, não. Path, ponto. Path. Combine. A gente tem que fazer uma concatenação do seguinte. A gente vai colocar o diretório, vírgula, certo? E aqui, library. Beleza? Que é na pasta library que esse cara vai ficar. Return. Pode ser que exista também outra... Eu não pesquisei ainda, mas pode ser que existe. Esse é um caminho definido para a library. Eu pesquisei algumas coisas, não vi, mas não fui muito a fundo. Mas se você, de repente, conhecer um pouco de diretórios de Unix aí do Mac, pode ser que você fala, não, posso utilizar outro caminho aqui que ficaria mais fácil. E aqui, mesmo esquema, né? Vamos dar um... Private. Plataforma. Vamos aqui, a nossa plataforma igual a new. A gente chama ele em ponto forms. Não. Esquelite. Estou viajando, hein? Esquelite. Plataforma é essa. Disparou um alarme do carro aqui, espero que não seja o nosso. Não vou parar o vídeo para ver também. Feito isso, decorado aqui, falando que eu estou exportando essa classe para ser injetável. Tudo bonitinho. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa classe de acesso a dados, né? Vamos fazer aqui o acesso dados. Vocês vão ver que é uma coisa bem simples de se fazer. É um negócio bem tranquilo. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. São os namespaces que eu uso. Usem... Se... Se tem ponto link... É, a gente vai usar o link aqui para fazer as consultas. Você vai ver que é mó legal. Quem gosta de link, quem conhece link, sabe o quão... Prático é, né? Esses caras aí, certo? O forms, certo? Para a injeção de dependência. A biblioteca aqui tem a injeção de dependência. System.collections. Ponto generic, que a gente vai retornar uma lista também de contatos, né? No nosso DAO. Eu acho que é só isso. Aqui a gente vai utilizar... A gente vai ter que implementar a interface disposable. A disposable. Por quê? Qual que é a ideia aqui, né? A gente vai abrir uma conexão. Depois que terminar de usar, a gente tem que fechar. Só que ficar fechando na mão é meio chato, né? Então a gente tem a oportunidade de jogar nesse dispose o dispose da connection. Que aí tudo que precisar, que a connection faz para se fechar, para limpar a memória, vai estar aqui, certo? Se você não entende um pouco o disposable, eu vou deixar um link aí para entender. Para você ver sobre o que é isso aí. Sim, link.net.connection. SQL connection, né? Vou colocar aqui conexão. É isso? Beleza, né? Private. Esse cara aqui. Opa. Aí, agora eu vou fazer o seguinte. Config. Eu vou pegar a configuração. Como que a gente pega a configuração, a classe que a gente implementou no Android ou no iOS? Como é que é feito isso? Eu tenho aqui o dependency service, que eu tenho um get. Certo? E aqui eu passo a classe que eu quero. A interface que eu quero. Veja, esse projeto, ele não conhece Android nem iOS, viu? E nem tentem referenciar aqui que você vai ter problema. Esse projeto aqui, ele inclusive, você pode fazer ele sem esses dois. De repente para distribuir. De repente para outras plataformas. Eu posso muito bem não utilizar as views daqui. Eu posso utilizar só as view modas, por exemplo. E fazer as views nativas no iOS. Então você tem que pensar nisso, né? Esses dois conhecem esse aqui. Esse aqui não conhece e nem deve conhecer. Por isso que a gente faz aqui. Então aqui, quando eu for dar um novo, um new nessa classe, o que vai fazer? Ele vem nesse dependency service. E fala, ó. Que classe do device atual que implementa o iConfig? Se eu tiver no Android, tá aqui. Se eu tiver no iOS, tá aqui. Beleza? Simples assim. E aqui vai estar as configurações. Na conexão, eu faço o que? Eu vou ter que criar uma nova conexão, né? Eu vou dar um connection aqui novo. E eu passo algumas informações. Como por exemplo, a config.plataforma. E aqui eu vou dar um system.io.path.combine. Por quê? Porque eu tenho um config.diretório do banco de dados. E aqui eu vou fazer o nosso banco, banco dados.db3, que é a extensão do banco de dados do SQLite. Simples assim. Cria a conexão. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Database.conexão.createTable. E eu falo que eu vou criar uma tabela contato. Opa. Que é a nossa entidade aqui, certo? Aqui eu tenho algumas outras informações de configuração também, mas é de boa. Certo? Vamos começar agora a fazer o quê? Os nossos métodos. Public. .void Insert Contato Contato Beleza? Como que eu insiro um contato? Absurdamente simples. Insert Eu poderia passar uma lista também de contatos. Às vezes você não quer salvar um a um, por exemplo. Você quer deixar o cara preencher tudo e salvar tudo de uma vez. Quem sabe é uma alternativa, é útil para você. Então, você pode fazer isso. Eu tenho agora update. Certo? E aqui update. Update mesmo esquema. Certo? Deletar Public.delete, né? Eu posso passar o ID lá para deletar, né? Então, o que a gente vai fazer? Database.conexão.com.br Contato Delete Beleza? Ah não, desculpa. Aqui é o contato. Na verdade eu estou viajando. Eu estou pensando já no obter por ID, olha só. Public Contato Obter Por ID Aí esse cara aqui Eu tenho o int ID É aqui que a gente vai utilizar o nosso link. Eu vou dar o return Conexão Ponto Table Ele vai, digamos que, selecionar a tabela Contato E aqui eu dou um first or default Nesse first or default Eu passo um predicado aqui para ele Montar ID Igual igual a ID Ele vai montar a instrução fazendo esse cara Aqui, certo? Aqui tem um update Já está aqui E depois disso Você tem o public Certo? List Contato Uma lista de contato listado Ah, eu poderia fazer um filtro aqui? Poderia Mas como eu falei para você A gente A gente não tem A ideia aqui é só demonstrar Os artifícios E você Você aí Fazer uma Evoluir mais E estudar mais esse cara Eu vou fazer o seguinte até A gente tem order by Legal, né? Vamos fazer um order by por Sei lá Nome Uma lista legal você ter ordenado por nome Não faria muito sentido Ficar ordenando por número Afinal, a pessoa não sabe a ID Procura por número Procura por nome E dá um dispose É aqui onde eu faço conexão É tudo isso aqui Você já deve ter enxergado uma coisa legal, né? Eu poderia, por exemplo Se tivesse mais entidade Fazer um negócio desse aqui, né? De estar genérico E esses caras serem tudo genérico, né? Poderia Você cria uma classe única Que já resolveria O seu problema aí, né? Mas Aqui como a gente só tem contato Então o que a gente já fez, né? A gente já fez A nossa classe de acesso a dados Da nossa entidade A nossa configuração A configuração específica Para cada Para cada device, né? E agora Eu preciso apenas Fazer o que? Fazer O nosso A nossa tela Então Eu vou criar aqui O novo arquivo OnForms Esse cara aqui É o xaml Atenção Porque esse aqui Só vai gerar o código em C Sharp Eu preciso de xaml Vou colocar como MyPage mesmo Não tem problema nenhum E aqui eu vou fazer um layout Que é StackPanel StackPanel StackLayout Desculpa Tô com o StackPanel na cabeça ainda Certo? StackLayout Eu vou colocar aqui Nesse StackLayout É Um Paging Igual A 30 Sei lá Um Space Igual A 30 Isso aqui é para dar uma borda, né? Senão as telas vão ficar muito coladas Principalmente no iOS Né? Diferente do Android O iOS ele conta a tela de ponta a ponta, né? Inclusive é aquela barrinha de cima O Android não é assim Entry Vamos criar uma caixa de texto, né? Vou dar um nome para ela Vou falar um nome de Nome Um Placeholder Que é aquele Marca d'água, né? Vou colocar aqui nome Então aqui eu vou ter E-mail Telefone Acho que é só isso, né? Nome, e-mail e telefone Não é esse cara aqui não Outra coisa Você vai falar Poxa, mas Como que eu faço Para mostrar o teclado Específico para cada coisa Né? Para cada tipo de entrada Por exemplo Aqui é e-mail Eu seto como e-mail Certo? Então o teclado que vai aparecer É o teclado de e-mail Então cada plataforma Vai tratar isso Do jeito que tem que tratar O teclado de telefone É a mesma coisa Então Não tem Muito segredo Aqui eu vou criar Mais dois controles Um É um Button Que é onde a gente vai clicar Para salvar O nome eu vou colocar Salvar E o texto dele Eu vou colocar Salvar E aqui eu vou criar uma lista Um liste view Bem simples, né? O nome Lista Onde a gente vai mostrar Como que a gente Como que a gente Mostrar os itens Que a gente colocou Na tela A primeira coisa Que eu vou fazer aqui Pessoal Não façam isso Se é um Se é um aplicativo De produção Ou o aplicativo Que você vai Disponir para a loja Porque isso aqui É totalmente errado É só para A gente ter Só para demonstração mesmo Eu vou criar aqui O acesso a dados Certo? E aqui eu vou colocar Na minha lista Diz ponto lista Ponto itens Source Source Igual a dados Ponto listar Então eu estou passando aqui Na hora que ele carregar a tela O que eu vou fazer? Eu vou mandar ele listar Todos os dados da tela Não façam isso Tem maneiras mais Melhor Muito melhores De fazer isso aqui É só para Efeito de teste Aqui eu vou dar um Criar o método Protect Void Salvar Clicked Onde eu recebo Um object Object Sender E o outro Event Args Que é o E Certo? A gente vai configurar Esse evento Quando o cara Clicar no botão Vou colocar aqui VAR Contato Igual a NewContato O que a gente vai fazer aqui? Nome Igual a Diz ponto nome Ponto text Vírgula E-mail Igual a Diz ponto e-mail Ponto text Telefone Igual a Diz ponto Telefone Ponto text Você deve estar se perguntando Por que ele não reconheceu os controles? Eu também me faço essa pergunta Às vezes O Forms Ele É uma tecnologia Razoavente Nova Então A gente ainda tem alguns 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 problemas Ainda Rolam alguns problemas Não que isso seja Digamos Um empecilho muito grande De você usar Mas Depois que você pega a mãe Você consegue se acostumar Geralmente eu não uso assim Eu faço MVVM Então meu código O meu BehindCode Aqui O código da minha VIEW É praticamente zerado Eu só Ligo a VIEW A minha VIEW Model Mas Não Eu acho que não é algo Digamos assim Que vai fazer você Se desesperar Na verdade E a gente vai fazer o seguinte Vamos passar esse contato aqui Beleza? É isso Então quando eu carregar a tela Mando listar todos os dados Na minha lista Que eu tiver cadastrado Por exemplo Quando ele clicar no botão Salvar Vamos até colocar aqui Ele tem um evento Clicked Quando eu clicar nesse botão O que vai fazer? Vai pegar os formulários As informações que eu preenchi E manda salvar Não estou fazendo validação Nem nada A ideia não é essa E Você pode aí tratar Fazer o que você vai precisar mesmo Esse meu db Que é o mesmo nome Que tem aqui Que é a classe app Que tem aqui É onde eu seto Qual que é a minha VIEW inicial Certo? Se você não sabe Deixa eu mostrar rapidão Aqui O main activity Ele vai carregar Esse app E nesse app aqui Ele vai invocar A main page Quando inicializar Que é a página principal Como essa aqui É a main activity No android Ele chama esse cara Esse cara chama aquela tela O que ele vai fazer A grosso modo é o seguinte Ele vai transformar Esse XML XAML aqui Esse XAML No XML do android Compilar E vai rolar os controles nativos A mesma coisa Vai acontecer aqui No No iOS Está vendo o app aqui Mesmo procedimento Tudo mais E aqui A gente tem também O ciclo Alguns O ciclo de vida Da aplicação Start Sleep Resume Então quer dizer Você consegue Gerenciar isso também Pelo forms E veja Como que é Uma biblioteca Separada desses caras Fica muito mais fácil Você controlar isso Para todas as aplicações Beleza Vamos buildar A gente não buildou ainda Tem gente perguntando Será que vai funcionar Está dando erro Opa Ah tá Tem que dar o to list Aqui Está vendo Os caras estão Estão ligeiros Alguém já até Falou antes Vamos buildar E tem que escrever certo Então é um problema Muito grave Se você escrever errado O negócio Não funciona Vamos buildar Para ver Se está tudo certo Outra coisa também Tem que dar o type off Aqui Está vendo Assim Rebuildando Tentative e erro A gente vai acertando O que ele está falando Aqui Sobrou aqui Corrigindo os erros Agora vai Personal Personal Por que ele não foi ali Ah tá System System Ponto System Ponto Ponto Get Folder Path Isso Bem lembrado Por ninguém Pelo compilador E lá vamos Nós Acho que agora vai Demorou Beleza Foi isso Vamos Mandar bala Aqui Vamos executar Curioso para saber Se vai funcionar Vamos abrir aqui Está abrindo O nosso emulador De iOS Isso O iPhone 5 Abriu bonitão Fazendo o deploy Da aplicação No começo Na primeira vez É sempre demorada O animal esqueceu De trocar o placeholder Mas o nome Eu vou colocar aqui Angelo E-mail Angelo Olha que legal Vamos olhar aqui Para o Keyboard Para o teclado Como é a caixa de texto Normal Ele mostra a caixa de texto Normal Aqui E-mail O que ele fez Mostrou o arroba Pode clicar no arroba Aqui E já era Telefone A gente mostra aqui Legal Quer dizer No iOS Funciona perfeitamente Vamos salvar Ele salvou Lembra que eu falei Que a gente ia mostrar Na lista Tudo concatenado É porque Ele pega esse objeto E dá um toString Então ele mostra aqui Para a gente Eu podia limpar os campos Aqui Mas a ideia Como eu falei Não é Como se diz Evoluir muito Nesse sentido Vamos fazer um negócio Bem simples Para captar A ideia Aqui eu vou fazer um José Vamos salvar Beleza Legal Muito simples Agora Vamos fazer Uma alteração Aqui Para ficar Decente E-mail Telefone Vamos setar o Android Como o nosso Projeto inicial Certo? Vamos ver Vai subir o emulador do Android A gente sabe que Não é rápido Vamos abrir aqui Olha que lindo Uma tela só Um cadastrozinho Bonitinho Mesmo esquema Olha para o teclado Apareceu desse jeito Vou colocar Ângelo E-mail Já apareceu ali O arroba Telefone Já apareceu O telefone Pode segurar aqui Salvar O que que fez? Colocou aqui E vejam que É respeitado É uma tela nativa Isso aqui Pessoal Não é XML Não é HTML Não é nada É tudo Absolutamente Tudo nativo Tanto é Que ele respeita No iOS Essa linha aqui Ela vai E ela quebra Mas ela não desce Quer dizer Ela desaparece daqui Já na lista Do Android Ela já faz desse jeito Tem como você configurar Tem como você colocar Um template aqui dentro Mostrando Quebrando Você podia fazer com que O cara selecionasse Uma foto dele Ou acionasse a câmera Para tirar foto Enfim Aí é outra história Mas a proposta É essa aqui Beleza? Eu não vou implementar Os outros métodos Que eu obter Por ID E o Delete Porque eu acho que Você já entendeu Como é que faz É bem simples Certo? Então basicamente é isso Espero que você tenha gostado Ah, deixa eu fazer Umas considerações Tenha muito critério Ao armazenar Ao armazenar informações Num device Seja muito criterioso Porque a esmagadora maioria Dos devices São low-end São aqueles Devices que são Baratinhos Principalmente os Android São baratos Ou aqueles Windows Os 520 Ou os Lumia E isso É um empecilho Na verdade Porque Você vai fazer um app Que vai consumir Muito espaço em disco Isso faz falta Às vezes O seu app De repente vai concorrer Com outros Então na hora que o cara Desinstalar Para instalar um novo Se ele procurar E ver Putz Isso aqui está com muito espaço Ele vai excluir Então A não ser que você tenha controle Para onde vai o seu app Que é algo bem Acho que Específico Aí tudo bem Mas lembre-se disso Pensa também Na estratégia De sincronizar os dados Com a nuvem De repente você Tirar do device Jogar na nuvem E fazer alguma coisa Desse gênero Ah pô Mas também tem consumo De dados É O desafio De desenvolver um app É justamente isso É ponderar Quais são as melhores Alternativas Lembrando sempre Que a gente está Num device A gente não está Num desktop A gente está Num web E que nem todo mundo Tem iPhone 6 Nem todo mundo Tem o Lume 930 Nem todo mundo Tem o Samsung S-XPTO Enfim A grande maioria Como eu falei São São devices Bem baratinhos Bem fraquinhos Tem o brinco É o seguinte Pergunta para a sua mãe Qual o nome do celular dela Ou então você pega e vê Então o celular da sua mãe Muito provavelmente É o de 80% da população Pelo menos a minha é assim Pessoal Muito obrigado Valeu Obrigado pelos comentários Que o pessoal Tem deixado em vídeo Eu deixo sempre meu e-mail Meu Skype A galera também entra Ela comenta Conversa Espero que você tenha achado útil Tem mais vídeos aí Da série Acompanhe Se gostou Dá um joinha Dá um compartilhar Que a galera Com certeza Vai achar útil Isso aí E se puder Se inscreva no canal Fica até mais fácil Para receber vídeos Né Beleza Um forte abraço aí Até mais E te vejo na próxima Tchau 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 E aí